Ah ma oi ma oi ma oi Vamos ver quantas vibras que tem nesse pneu mano Milagre o pneu tá cheio Mentira Vamos ver esse Vamos ver esse Esse tá murcho Sai da vez e deixa que me presguir pra mais um vídeo Sejam bem vindos a mais um daily vlog aqui do canal Daily vlog pra vocês Mas é isso mesmo galera Tava enchendo o pneu do confão porque o pneu tava murcho pra cawaka né Pra cawaka DG, DG, dirige devagar esse carro DG Mano esse carro aqui pra quem não sabe ele tem 200 cavalos Sim eu descobri esses dias Porque no documento dele mano tá 1900 sei o que lá CC Cilindradas acho que é cilindradas mano Aí eu pesquisei o significado disso é 200 cavalos Descubri porque esse carro aqui marca 260 por hora né Sério mano eu li aquilo lá falei mano 200 cavalos caralho Sério tio 200 cavalos esse carro tem mano É isso aí galera vamos ali fazer o orçamento pra colocar isso filme nesse carro Ó é o único carro que eu tenho mano o Cadete não o Cadete era a venda A gente vendeu o Cadete tá vendendo o Cadete Nem sei se vai vender mais O goleto a gente já vendeu Foi o primeiro carro pra ser vendido Mas é isso vamos trailar MC Kevinho E Johnnetto e Federico ó Essa é pra tu rebolar Se joga pra cima de mim Que hoje tem Kevin Vem Kevin Vem Se acredita Kevin Vem Se não queria chegar pra cá Essa é pra tu rebolar Se joga pra cima de mim Que hoje tem Kevin Vem Kevin Vem Fui ali pagar o NSS da minha sogra mano Bagulho de aposentadoria lá Esses baratos aí E aí galera já estamos num belo dia já Pesadamente no outro dia Outro dia elegantemente Galera eu tô sentindo que o meu carro na frente Começou a fazer um barulho de bucha da balança de novo Sendo que as buchas da balança do meu carro são novas Que que eu vou ter que fazer galera Eu vou ter que trocar a bucha da balança de novo Vou ter que trocar a balança Não é balança Ah esqueci o nome do bagulho Não é bucha da balança também Acho que tá errado o bagulho Mas vou ter que trocar de novo a peça Tá foda Tá osso A cidade tá ruim pra andar de aro 20 Tá judiando o carro E ó com meu pneu aro 20 É pneuzão mano Vou ver pneu Tem pneu aro 20 aí perto do meu O meu é balão Embora aqui no centro Eu vou ali colocar o controle Mas não vou filmar instalando tá Vou ali pegar o controle de longa distância Rapidão a cara instala também Precisa nem filmar Rapidão Porque o meu mano Tá desossado Já já eu mostro pra vocês como é que tá o meu Aí galera Coloquei o controle novo Aí ó 1200 metros Não achei um da instituição né Deve ser um pouquinho mais caro Mas eu coloquei esse aqui mesmo A mesma coisa Só um pouquinho mais duro os botões só Mas tranquilo galera E não faz mais aquele apitinho Antes fazer aquele apitinho E o outro controle também Mano tem uma proteção mó bacana Tipo uma borracha que protege ele Mas esse aqui tá bom também mano Paguei um pouquinho caro né Mas tá ótimo Já tá instaladinho certinho E também já aproveitei Já agendei o seu filme do Golfão Eu vou colocar dia 5 no Golf galera Vocês viram que ontem eu fui lá pagar o carnezinho da minha sogra É... Eu aproveitei e deixei ele na minha sogra Já o carnezinho dela né Ela precisa do bagulho Mano e ultimamente eu tô curtindo muito sertanejo Mano ainda mais Kleber Kauan Vocês já ouviram o Kleber Kauan galera? Vou apresentar pra vocês agora Que bagulho é top Cachorro Ó Essa aqui todo mundo vai gostar mano Porque eles gravaram com o tipo da periferia Mão Grau Mão Grau Mão Grau Mas dois parceiro Uma madrugada pra acordar o prédio inteiro Um narguíreo e duas essências de menta Vindésimo andar nem precisa interfonar Ah É tudo nosso É o amanhecer Com a luz abagada 還有 fogo pra acender Cerveja gelada Luís que e prazer Deixa a mente viajar No que pode acontecer É tudo nosso até o amanhecer Com a luz apagada e o fogo pra acender Com cerveja gelada, o uísque e o prazer Deixa a mente viajar Misturado com destilado Vamos no alto, carro baixo, parado lá fora Vamos fazendo história Vamos quebrar bem E vai se faz isso agora Corrível dia, se as mina é louca Antes de domingo Tirando a roupa Se você me batar Como é que me pode Galera, ontem eu tava tomando umas beijas aqui, mano E eu acabei esquecendo esse bagulho aqui no meu carro, mano Eu deixei aquele bagulho ali Pra deixar o porta-mola com o boca aberto Aí eu acabei batendo o porta-mola com o bagulho ali Meu Deus do céu Bem, ontem eu fui nadar, cachorro Só lasco a câmera pesada na canela, moleque Tudo daquele jeito Galera, eu fiz uma postagem no Instagram Se você ainda não viu, eu vou deixar o link aqui na descrição É o link de uma roda que eu quero colocar no golfão E eu quero a dica de vocês Ficaria legal ou não ficaria? A roda minha, mano Era igual o que tá lá no Instagram Corre lá no Instagram e dá uma olhada E antes do cara vender pra mim O cara pintou de meio que cinza, tá ligado? Vocês viram como que era a cor dessa roda, né? Aí eu fui lá de tempo e tá de grafite Aí minha pintura craquelou Então, mano, tá zoado Eu tô cansado, tô de ressaca Vou lá buscar um pãozinho agora Mano, o pneu do golf tá murcho, velho Tá murchando direto Galera, não tem nada pra fazer O que eu vou fazer, mano? Vou dar um rolê de bizinha pra vocês verem A bizinha que nós temos aqui em casa É uma bizinha cinza, chumbo Pesadamente Pesadamente pesada E eu não tenho câmera pra colocar num capacete Então eu vou usar essa câmera aqui na minha boca Vocês vão ver que o bagulho é hardcore Vamos de vizinha, galera Vizinha cinza Pra quem não sabe Essa vizinha que eu comprei Pra ficar parada lá em casa Minha mulher não anda Eu não ando Mas não é por isso Hoje é domingão Tirar a multinha pra dar rolê de biseira, moleque Vamos, vamos, vai Ui Vizinha que até que anda bastante Porque anda bem Ah, ah, oh Ha Ah 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 Babei tudo aqui, mano Ah 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 Babei tudo aqui, mano Ah 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 Galera, vou tirar dúvidas de muita gente Pra me cortar de giro aqui na bise O que que eu faço? Eu aperto aqui Vou pra trás ou pra frente, tá ligado? E segura um pouquinho Mesma coisa que foi em embeagem Aí você pega e corta aqui e giro Mas não é bom ficar fazendo escamoto não, mano Porque o bagulho dá pau, vocês tá ligado, né? Eu parei aqui, galera Pra colocar meu celular dentro do baú O que que tem aqui dentro? Tem uns boletos aqui dentro e um copo d'água E o ruim, mano, é que eu seguro a câmera na boca, tá ligado? O bagulho é fim de carreira mesmo Vambora pro rolê, bora pro pião Vem que essa motinha anda Vem que essa motinha vinha Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.